Oi pessoal, eu tô aqui para mais um vídeo E uns desenhos que eu fiz Essa é pra Love Ubrion Acho que esse é o nome dela Love Ubrion Pra ela, que eu fiz um desenho pra ela Do perfil dela Pronto, agora é do Banguela Agora eu fiz uma pro Banguela, o Furia da Noite Pra ele Eu fiz vários Eu também fiz esse Ele e a Furia da Luz E mais uma dele Só foi esse o vídeo, espero que tenham gostado Tchau